Puto, o Benfica este ano campeão de certeza, puto, de certeza, de certeza, puto, mas o Benfica não está a jogar nada, puto, e aí tens que ver, o Benfica é comprar os árbitros e o caralho, estás com vouchers e isso, pá, qual é a piada disso, ser campeão assim? Comprar árbitros não dá igual nada. Puto, com vouchers vou eu jantar com a minha namorada, puto, isso é que são vouchers. Mas o Sporting, em termos de qualidade, joga melhor que o Benfica, não é? Tem muito mais qualidade. Puto, o Basdost ali, fazer gols, puto, o Basdost é o único que tem dois pés, os outros são fatias, puto, fatias no lugar dos pés, puto. E há contruptos. Puto, eu não concordo com isso, sabes porquê, porque assim, em termos de qualidade, o Benfica não tem qualidade nenhuma, só tem ali o Jonas, estás a ver, nós temos ali o Jalson, pá 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 fazer, fazer fintas e o caralho, isso tudo, pá, gol, percebes? É isto. Pá, eu acho que para este trabalho precisamos fazer tipo, uma cena boa interativa, ué, cheio de... Tens a certeza, puto? É pá, não. Puto, eu acho que neste trabalho nós devíamos seguir-nos pelo sinopse, estás a ver? É que nós já mandámos essa história e agora estamos tipo a fazer outra cena qualquer. É sinopse? Tu tens surpresa disso? É pá, não. É pá, e se fizéssemos tipo, estamos a andar, estão a ver e depois tipo alguém cai e começamos a rir e tipo, é engraçado e não sei o quê. Ah pá, tu acreditas nisso? Não. Puto, e se fizéssemos uma cena assim com um autor e mudarmos um bocado as cenas, estás a ver? Mas achas mesmo que é isso que a professora quer? É pá, não. É pá, ontem estive com a Laura, com aquela miúda, pá, ainda nem esqueçava tabuada, meu, não sabe dizer como deve ser. Pô, essa gaja é sempre a mesma, aquela loirinha, assim baixinha, ela no outro dia nem conseguia tipo falar, dizia as palavras todas trocadas e não sei o quê. É isso, essa gaja é sempre a mesma coisa, já da outra vez que a vi, ela era sempre a mesma cena, tabuada zero, matemática zero, português era básico. Ela também não estuda, não estuda. Mas espera aí, mas quantos anos é que ela tem? Ah, tem dois anos e meio. Pessoal, como é que vocês estão para o exame de análise de cálculo? É assim, eu preciso de média de 15.5 para ter 50% no mestrado, pá, eu tenho que conseguir boa nota nisso, pá, porque se eu não conseguir, não vou ter esse desconto, pá, eu preciso mesmo desse desconto. Pô, já eu, eu também não podia estar pior. Eu preciso de 5 para ir a recurso, meu, eu estou completamente lixado. Já, temos que tomar decisões conscientes, consoante. Oh, parem lá, não matem nem estraguem. Vocês sabem o que é vida? Vida é um mistério. Puto, estava-me mesmo a apetecer reformar uma cena agora. Ah, puto, não, não faças isso. Não, não reformes nada. Puto, é que tu não sabes as leis que as coisas obedecem, não? Professor, esta era difícil, esta era impossível. Eu acho muito ridículo o pessoal que usa óculos dentro do carro. E há grandes atrasados mentais, não está só dentro do carro. O que foi? E agora eu estava morrendo a sério, meu. Não, não... Não. Não, não. Não. Não.